Esse é o único cemitério público da cidade que ainda tem vagas e são poucas, 2.500, segundo o secretário de assistência social. Os outros três cemitérios esgotaram a capacidade máxima de sepultamentos. Já foram realizados quase 3 mil em sistema rotativo. A legislação permite que depois de 5 a 7 anos se retire os ossos para dar espaço a outro corpo, mas existe um fator que dificulta isso. Eu observo hoje que com esse excesso de formalização dos corpos, a decomposição se torna mais lenta. Aquela decomposição de 5 anos passa para 8, 10 anos e isso vai sobrecarregando o sistema de tal forma que a pessoa quer sepultar ali um parente seu e não tem jeito de tirar, desocupar a sepultura ali para o ossário porque o corpo ainda não se decompôs. Ainda tem a questão ambiental. Nenhum dos cemitérios públicos de Goiânia tem a licença que é exigida pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente desde 2003. Caso não seja regularizada a situação rapidamente, a decomposição dos corpos pode contaminar o lençol freático. É o que explica esse especialista. O chorume, ele é o resultado, é um líquido pastoso, resultado da decomposição da matéria orgânica. Com a chuva, existem duas formas dele ser carreado. Tanto a água da chuva percolando, passando pelo solo, atingindo esse chorume e carreando esse chorume. A outra forma seria esse lençol freático, ele pode elevar. Em Goiânia, são enterradas cerca de 20 mil pessoas por ano. Em 10 anos, vão ser 200 mil. A prefeitura diz que já está em busca de uma nova área. É urgente. E uma saída para resolver a falta de espaço. E o problema de contaminação do solo, seria a construção de um crematório público. Nós temos que iniciar esse debate com a população, para realmente nós sabermos se vale a pena investir ou não em um crematório. Mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão ter que se acostumar. É uma realidade das grandes cidades. É aceitável, porque assim já não vai ter mais espaço. Então, para resolver, na Europa já não é mais assim. Eu sou a favor da cremação, desde que respeite o espaço religioso de cada um, o tempo de cada um, porque cada um tem um período que aceita essa cremação, eu acho viável, porque você dá um destino adequado ao seu ente querido e já resolve o problema do nosso espaço, do nosso solo, do meio ambiente, resolve tudo.